Maneiras Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu vivo Pago tudo que eu consumo Com suor no meu pego Confusão eu não arrumo Mas também na peça, amigo Eu via minha prum Tenho um belo meu apego E eu só posso ter este amigo Com quem me faz cafuné Como o vampiro do cego É o homem, a mulher O meu linguajar é nato A coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com suor no meu pego Confusão eu não arrumo Confusão eu não arrumo Mas também não peço amigo E eu um dia me aprumo E eu um dia me aprumo Os lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido E nem que eu tivesse voado E nem que eu tivesse voado Muita calma nessa hora De barriga cheia Amém Abraço a galera aí Facebook Boa, que estamos ao vivo também no Facebook. Lama nas ruas. Deixa deságuar a tempestade Inundar a cidade Porque há de um sol dentro de nós Queixa, sabe bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Deixa O olhar de quem ama Não reflete o drama, não É a expressão mais sincera sim Enfim, pra provar que o amor Quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair Que o bom tempo pode vir Quando o amor decidir Mudar o visual Trazendo a paz no sol Que importa se o tempo lá fora vai mal E o céu é deserto e sem brilho de luar E o céu é deserto e sem brilho de luar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá A idade ficando arrepiado Dereon cantando Beleon cantando Zeca Parandim Dante Jaibá Cantando a Cátia Calcinha, abraço a família toda Veja, o olhar de quem ama, não reflete um drama, não É a expressão mais sincera, sim E vim pra provar que o amor, quando é puro Desperta e alerta o mortal, aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair, que o bom tempo pode vir Quando o amor decidir mudar o visual, trazendo a paz no sol Que importa se o tempo lá fora vai mal, que importa Se há tanta lama nas ruas O céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos pra onde quer que eu vá Se há, se há Tanta lama nas ruas do céu E o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos pra onde quer que eu vá Quem é ela? Quem é ela? Ela gostou do cara? Aonde eu vou? Vai atrás Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela zela por mim Me contou Me contaram que a menina voce é donzel E quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela zela por mim Tô com essa bola mais não, mulher Me contaram que a menina voce é donzel Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha do jeito que quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na portela ela está Ela vai no cacique de rama Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode irajá Se eu vou na mangueira É, mulher Vai atrás de mim Fazer o quê? Qualquer dia me envolvo e tomo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu Senhor, por favor, vem ouvir minha prece Só tem a paz quem merece Só tem amor quem tem fé Se eu vou na mangueira Se eu vou na mangueira É, mulher Não é nada Meu coração é sempre velho Dizem que ela fela um pouquinho É Me contaram que alguém que meu corpo é do céu Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego E todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha de um jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Eu vou na portela Eu vou na portela No cacique de grão No estácio de sá Vou em xerém E vou no pagode na já Qualquer dia Vou em xerém Ou ela vai Na portela Também Se eu vou na mangueira Ela vai Se eu vou na portela Ela está É, mulher Já fui pra esses cantos todos Mas ó Ela vai No cacique de grão Ela vai No cacique de grão No estácio de sá Ela vai No pagode na já Ela vai No cacique de grão No pagode na já Vai Eu chego Ela chega Ela quer ser meu bem, neném É Vai Vai nessa Fazer um corte nessa Olha só Barcelona Barcelona Parei na bela Mutei casa na favela Desfilava com a donzela Que beleza de mulher Me dei guarida Não queria outra vida Era minha protegida Era só o meu filé Que engano Ela foi se transformando Meu dinheiro estourando Olha onde eu fui parar Com nome sujo Não consigo crediário Eu pobre operário Ficou muito segurado Vacilou Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca combeu melado Se lambuz até o pé Vacilou Me tirou de mané Não pensou Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca combeu melado Se lambuz até o pé Olha só Era mãe dela Irmã dela Tia dela Amiga dela Uma cadela E só eu pra sustentar Era uma festa De pagode De seresta Eu olhava pela fresta Dava medo de entrar Tudo jogado Cerveja pra todo lado No cheiro de arroz queimado E ela querendo zoar Manda embora Com a sua Ratatunha De dinheiro Maricuia Vai sujar outro lugar Vacilou Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca combeu melado Se lambuz até o pé Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca combeu melado Se lambuz até o pé Parei na tela Não tem casa Na favela Desfilava com a dozela Que beleza de mulher Me dei guarida Não queria outra vida Era minha protegida Era só esse filé Tudo engano Foi transformando Meu dinheiro Estourando Onde é que eu fui parar Com homem sujo Não consigo ver diário E um pobre operário Ficou muito segurado Vacilou Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca combeu melado Se lambuz até o pé Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca combeu melado Se lambuz até o pé Sentiu só Era a mãe dela Irmã dela Tia dela Amiga dela Uma cadela E só ia pra sustentar Era uma festa de pagode De seresta Eu olhava pela festa Dava medo de entrar Tudo jogado Cerveja pra todo lado Um cheiro de arroz queimado E ela querendo zoar Mandei bora Com a sua ratatunha Chinelo O malucu Vai sujar Outro lugar Vacilou Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca combeu melado Se lambuz até o pé Vacilou Me chamou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca combeu melado Se lambuz até o pé Barcelona Na maior boa vida Perdeu todo mané Vai com a sua ratatunha Por raio de espada Que sensato Que destino Pra quê Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abondou Meu coração Coração Foi desprezado e magoado Por alguém que abondou Meu coração Destino Destino O que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem não mereço sofrer Quero apenas um dia poder E tendo mais de felicidade Com alguém que me ame De verdade Oh Sensato Destino Pra quê Tanta desilusão No meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O acalanto da paixão Teria Foi desprezado e magoado Por alguém que abondou Meu coração Foi desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Destino, o que fazes assim, tenha pena de mim, veja bem não mereço sofrer Quero apenas um dia poder viver no mar de felicidade com alguém que me ame de verdade Destino, destino, o que fazes assim, tenha pena de mim, veja bem não mereço sofrer Quero apenas um dia poder viver no mar de felicidade com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade